Música A noite inteira passando um segundo O tempo em você, o tempo em você Quase no fim da festa, um beijo em que você se vê Na minha fantasia, o mundo é você e eu Eu até voltava, do you wanna dance? E te avançava, 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 do you wanna dance? Aquele tempo que você sonhou Sentir até a tua energia Quando eu peguei que leve a tua mão A noite inteira passando-se tudo No meu corpo, no meu corpo Quase no fim da festa Um beijo em que você se encontrou Na minha fantasia O mundo era você e eu Aquele time do you wanna dance Aquele time do you wanna dance Aquele time do you wanna dance